Bom dia a todos, Sra. Ministra da Junta da Saúde, Sra. Embaixadora. Vou falar de forma breve dizer o que é a Comissão, portanto é a instituição, à semelhança dos outros comitês aqui apresentados, é a instituição que coordena, portanto, os organismos nacionais que tenham como objetivo a luta contra a droga. São órgãos da Comissão, à semelhança daquilo que foi dito, vários ministérios, portanto, é uma comissão interministerial que faz em parte os vários setores governamentais que trabalham nesta área, mas temos também os dois ministérios, o Ministério Público e o Ministério Judicial e também seis ONGs que formam, portanto, esta comissão, esse Conselho Superior da CCD. A par disso, nós temos também o Secretariado Executivo que é composto pelo Secretário Executivo, ou Secretária Executiva, e uma equipa de apoio técnico que tem trabalhado com quatro técnicos. Gostaria de dizer que no fenómeno do combate à droga, o Governo vem prosseguindo desde há muitos anos, desde a estratégia anterior, porque temos uma estratégia vigente desde o ano passado, novembro do ano passado, que foi aprovado no Conselho de Ministros, portanto, o Governo vem prosseguindo com uma abordagem multissetorial concertada e integrada. Portanto, defendemos que há necessidade, de facto, de se aliar à redução da procura, à redução da oferta, senão não conseguimos ter os resultados desejados. Este novo programa foi elaborado com o apoio do ONU-DC, foi um longo trabalho, foi constituído por várias etapas, deslocaram-se peritos do ONU-DC das várias áreas para fazer uma avaliação, uma avaliação, portanto, externa, a ver quais os ganhos que tínhamos conseguido, através da anterior estratégia, quais eram as lacunas, quais eram as necessidades, os desafios. Após isso, houve vários encontros com a parte nacional, posso-vos dizer aqui que foram cerca de 35 instituições, várias ONGs fizeram parte, portanto, que era de acordo com a nossa realidade a ver-se quais seriam as necessidades. Portanto, o que eu quero dizer é que houve muita participação, foi uma estratégia que pensamos que vai de acordo às necessidades do país e, evidentemente, enquadrando nas políticas multilateral e da CDAO, definidas pelas Convenções das Nações Unidas e no quadro dos Acordos Bilaterais de Cooperação em Vigor. Daí, eu passaria rapidamente a dizer os aios estratégicos, já sei que é mais na área da prevenção e da saúde, que estamos aqui a falar, vou focar rapidamente as outras duas, mas temos um eixo que é a prevenção e pesquisa, que tem precisamente como objetivo contribuir para o desenvolvimento de uma cultura antidroga no seio da sociedade caboverdiana, isso através de uma educação preventiva a favor dos grupos mais vulneráveis. Um eixo número dois, temos precisamente a melhoria da saúde, o tratamento e a reintegração socioprofissional dos toxicodependentes e o que é que se pretende aqui, o objetivo é expandir e diversificar os serviços de tratamento e reinserção social oferecidos atualmente em Cabo Verde para os toxicodependentes. Num terceiro eixo, temos o combate ao tráfico ilícito, ao crime organizado e ao terrorismo, que visa o reforço das capacidades nacionais na luta contra o narcotráfico, na lavagem de capitais, o terrorismo, a corrupção e outras criminalidades, portanto promovendo a segurança das pessoas. E por último, um último eixo é o da justiça e integridade, que visa precisamente contribuir para o desenvolvimento e manutenção de um sistema de justiça criminal justo, portanto, que seja equitativo e humano, alinhado às normas e padrões internacionais. Este programa, portanto, foi antecedido de uma avaliação e que mostrou alguns ganhos para o país, como eu disse, há evidentemente cá os desafios, e gostaria de rapidamente dizer aquilo que foi feito já da anterior estratégia e que, pronto, foi visto como uma boa prática, embora com necessidade de aperfeiçoar, mas gostaria de focar aqui. Uma delas foi, em termos da prevenção, a descentralização da CCCD, através da criação dos núcleos concilios de prevenção aos drogas. Isto deu-se início em 2001, e tem-se vindo a descentralizar. Já tínhamos, portanto, um núcleo em todos os concelhos do país, 22 núcleos concilios, mas alguns, portanto, tornaram-se inoperacionais, e temos neste momento, em dois concelhos, falta de núcleos concilios. Os núcleos têm um papel ativo na promoção e realização das atividades preventivas, ao uso de drogas, ao nível das localidades. E o núcleo é constituído por quem? Ou por instituições. Portanto, são as instituições que trabalham nesta área, os setores que trabalham nesta área, como foi dito aqui, à semelhança, digamos, da própria CCCD, mas nós temos os representantes locais da educação, da saúde, da justiça, da segurança, portanto, à autarquia, e representantes da sociedade civil. Portanto, como eu disse, foi algo importante para nós, embora tenhamos consciência que, devido à falta de recursos, os núcleos têm funcionado deficientemente. E que é, precisamente, uma das coisas que se pretende agora com a nova estratégia, que é o reforço dos núcleos concilios. Outra prática também tem sido sempre a capacitação das ONGs, das organizações da base comunitária, sobre as consequências do uso indivíduo do álcool e outras drogas. Isso tem sido feito constantemente, devido, portanto, ao apoio que temos tido do ONU-DC, temos os vários intervenientes sido capacitados com alguma, diria quase sistematicamente, diria mesmo isto, que temos investido muito deste lado, e mesmo no domínio da comunicação para a mudança de atitudes e comportamentos. Também o trabalho feito com as escolas, com os professores, que é importante, que tem sido feito, conseguimos isso desde há alguns anos, que começamos, salvo erro, em 2008, depois disso, tem havido formações constantes para o ensino básico e secundário, com o apoio do ONU-DC, e ultimamente também tivemos apoio através do Instituto PAG, portanto, a capacitação dos professores do ensino secundário para trabalhar nesta matéria. A par disso tudo, portanto, fizemos produções importantes, em termos de materiais informativos e pedagógicos, pensamos ser importantes de forma a darmos algumas diretrizes e uniformizarmos a linguagem, porque víamos que a prevenção, por vezes, e tendo em conta também que uma das coisas que a Comissão faz é apoiar financeiramente a projetos apresentados pelas ONGs, de forma, além dessa capacitação, dar-lhes algumas diretrizes do trabalho, como deveria ser feito, e mesmo, portanto, sobre as drogas, os seus efeitos, servindo, portanto, de suporte nas ações de sensibilização. Passaria, se calhar, já a dizer, em termos de tratamento, aquilo que se conseguiu, e depois passaria, então, às estratégias, ou, sim, às estratégias, tenho pouco tempo, ou então, se calhar, passe já algumas estratégias a nível da prevenção. A nível da prevenção, o que se pretende, portanto, é termos programas de prevenção fundamentadas em pesquisas, já nesta nova estratégia, que é de 2002 a 2016, fizemos um importante estudo, o primeiro estudo do género em Cabo Verde, que é o estudo sobre a prevalência do consumo de drogas na população geral, que foi apresentado no ano passado, precisamente, e que mostra-nos que foi feito, o tamanho da amostra, só para terem uma ideia, foi entre 3.495 agregados familiares, e que nos mostra que, na população a cabo-verdeana, 7.6 da população, portanto, já teve experiência de qualquer droga ao longo da vida. E nos últimos 30 dias, portanto, no consumo atual, de 1.6. A droga mais consumida em Cabo Verde, como já se ouviu aqui, é a canábis, portanto, o marijuano, que localmente chamamos padinha, é uma droga muito consumida pelos jovens, temos aqui uma prevalência de 7.2, em qualquer droga é 7.6, aqui, portanto, para verem logo que a maioria das pessoas consomem a padinha. Depois, a segunda droga é um consumo que é feito, um consumo que é feito muito cedo, 11.5 mostraram que iniciaram o consumo antes dos 15 anos, o que nos leva a preocupar, sabendo as consequências que poderá ter, mas 59%, uma percentagem muito maior, é entre os 15 e 19 anos, mas se vermos a idade média do consumo, é à volta dos 18 anos, no geral. O início, portanto, os locais de consumo referidos são normalmente nos festivais, nas discotecas, na rua, daí que quer dizer, dentro das estratégias, que eu vou dizer já rapidamente, estou aqui já meio pressionada com o tempo, pois, vou tentar resumir isso. Em termos de estratégias, como eu disse, era fazermos programas de prevenção que fossem fundamentadas em pesquisas. Logo, uma das atividades, ou os desafios, precisamente, é darmos respostas em determinados locais, portanto, em termos de redução de riscos, de danos nos festivais, nas festas e isso, criarmos também equipas de rua, de proximidade, a capacitação continuada, isto é já dentro das estratégias, a capacitação continuada, a vários níveis, a avaliação permanente das ações, que é fundamental para sabermos, portanto, para onde vamos e aquilo que deve ser feito. Continuarmos, portanto, com os estudos e as pesquisas, foi também feito um estudo, não vou dizer os dados, mas o nosso primeiro estudo também, na população, no ensino secundário, feito, portanto, aos estudantes do ensino secundário, temos, portanto, reforçar essa descentralização, que é importante, fortalecimento das escolas e famílias, o reforço das capacidades da CCCD, que é fundamental reforçarmos a capacidade da CCCD, em matéria de coordenação das ações de prevenção e combate à droga no país. Já agora, aproveitava para dizer que dentro das discussões havidas existe uma ideia de a CCCD deslocar-se ou migrar para o Ministério da Saúde, que encontra-se, como sabe, a comissão está no Ministério da Justiça. Daí, só para terminar em termos de prevenção, é mesmo reforçar o papel dos serviços da saúde primários, na detecção precoce de risco e de comportamentos de dependência. Portanto, isso é uma das estratégias que nós pensamos. Rapidamente, muito rapidamente, em termos da saúde. Já acabou? Já acabou. Dê-me só dois minutos. Desorganização. Bom, em termos da saúde, Muito rapidamente, como ganhos, nós temos aqui, tivemos o nosso centro de tratamento em funcionamento, desde 2005, a Comunidade Terapêutica Granja de São Filipe, e logo uma melhoria de respostas em termos de tratamento especializado, não é? E de reinserção social de toxicodependentes. Este centro, evidentemente, que há determinados aspectos que necessitam de ser melhorados, sendo um desses aspectos, sem dúvida alguma, o seguimento das pessoas que fazem o tratamento, não é? Portanto, dos eixos internos, de forma a vermos como é que eles estão, termos dados concretos, vai-se fazendo sim, mas mais através, pronto, conhece-se as pessoas, vai-se falando disso, mas temos que melhorar esse aspecto. É um centro que, apesar dos poucos, alguns recursos neste momento, algumas dificuldades em termos de assistente social, que tem vindo a trabalhar há algum tempo sem, e de um médico, mas é evidente que vai-se conseguindo, através do apoio das estruturas de saúde, e que ficam perto, não é? Do centro de tratamento, os médicos deslocam-se, por vezes levam-se aos residentes, mas do próprio hospital. Mas, tendo em conta, precisamente, esses aspectos, e também a população que passa pelo centro, temos pessoas de história, de questorial de violência, portanto, bastante grave, mas daí digo, tendo em conta, os recursos existentes, a comunidade tem conseguido dar respostas positivas, e que temos já várias pessoas que passaram pelo centro em recuperação. Evidentemente que o centro não trabalha só, o centro trabalha a articulação com todas as estruturas de saúde, na altura que se criou o centro, elaborou-se um protocolo de articulação, precisamente, que previa isto, de forma as coisas correrem da melhor maneira, quando as pessoas são encaminhadas para o centro, são as estruturas de saúde que fazem a desabituação física, portanto, aos toxicodependentes, e depois encaminham-nas para a comunidade terapêutica, e depois, quando o residente sai, são, de certa forma, devolvidas, encaminhadas para essas mesmas estruturas de saúde. Só, como eu sei que temos aqui nesta questão de criminalizar o consumo, gostaria de referir, que na altura da criação da granja, elaborou-se também um protocolo de articulação com as autoridades judiciais. isso de forma a, sempre que tivessem presentes um toxicodependente que tenha cometido, portanto, uma infração, e que houvesse possibilidades, evidentemente que teria que ser avaliado se era um toxicodependente, mas que se houvesse possibilidades, isto é feito pelos técnicos de saúde, se houvesse possibilidades de, em vez dele ir para a prisão, dar-se uma medida alternativa à pena, que isto ficou, portanto, no protocolo. Mas mesmo assim, conforme o Sr. Ministro da Justiça disse ontem, já na nossa legislação, há essa brecha que dá, portanto, em vez do toxicodependente ir para a prisão, que é para ele ser tratado, aliás, posso-vos dizer dos dados, não temos registro de nenhum toxicodependente nas prisões, apenas por ter consumido drogas. temos, sim, e isto digo-vos, e posso até referir números, embora há pressão, mas em termos de reclusos toxicodependentes, a estimativa é de 180 reclusos toxicodependentes. Isto, portanto, no universo de 935 reclusos. Isto da nossa maior cadeia, que é aqui na praia. É a última coisa que eu vou dizer, Dr. Cardoso, mas das estratégias que nós temos e que já estamos a trabalhar nisto, portanto, junto com os parceiros e com o apoio do ONU-DC, é precisamente dentro deste alargamento e melhor acesso de tratamento aos toxicodependentes, é termos respostas nas comunidades, portanto, envolvendo as várias partes, portanto, é uma perspectiva holística que integra vários serviços, que integra, portanto, que vai acabar por aproximar a sociedade civil dos serviços públicos. Muita coisa havia por dizer, mas acho que... Pronto, mas neste novo projeto pensa-se também criar centros de dia por aí fora, mas não posso mais. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada.